Aspecto importante, aquela questão de que segurança não é responsabilidade do município. Desde o início, nós, com essa integração das polícias e com a prefeitura, com a administração municipal e aí o sardão do secretário, nós iniciamos a mudança desse conceito, porque esse trabalho tem que ser de todos nós. E como a doutora Elisabeth bem disse, esse trabalho não é só de todos nós como poder público, é de todos nós como sociedade. E o município assumiu essa responsabilidade, claro, em parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os órgãos de segurança, mas investiu, fez a integração. Hoje nós temos um dos melhores centros de operações integradas de todo o estado de São Paulo. Até o final do ano, mais de 3 mil câmeras na cidade, no nosso COE, que integra SAMU, Polícia Civil, Polícia Militar, GCM, de trânsito, transporte público, defesa civil, tudo num único espaço, 24 horas, 7 dias por semana. Já foram mais de 1.200 ocorrências, doutora Elisabeth, desolvidas, graças à ferramenta tecnológica que está lá alocada no COE. O investimento na nossa GCM, com o plano de carreira, os novos uniformes, novos coletes, viaturas que estão para chegar, os novos armamentos que ainda virão, a parceria com a Polícia Militar que nós também temos, já entregamos batalhão de polícia, reformas de companhia, Polícia Florestal que está vindo para cá. E hoje, mais um símbolo dessa grande parceria, como já foi falado bem aqui pelo doutor Francisco, também com a Polícia Civil. Então, se o município não tem aquela legitimidade constitucional, daquele poder de polícia originário, para ter a sua polícia, mais esse complemento, essa integração, é fundamental para a gente ter uma sociedade mais segura. E no caso do combate da violência contra a mulher, então, ter um aspecto social ainda mais importante, ainda mais sensível, porque não se trata só de segurança, se trata de humanidade.